Muito bom! Minha, Minha! Você parece tão doce! Escute! Vista seu vestido vermelho! Coloque os seus saltos altos E um pouco do seu doce perfume O cheiro fica bom em você Passe o seu batom Solte os seus cabelos Porque quando você acabar Eu vou te mostrar Hoje é uma noite especial Não importa aonde vamos Estou tão orgulhoso de estar com você Eu só quero que você saiba Você me fez dizer Minha, Minha Você está linda esta noite Você é tão maravilhosa Eu digo Minha, Minha Você está linda esta noite Depois de tanto tempo Vista sua camisola Entre no nosso quarto Primeiro eu quero passar um tempo Olhando para você Carota, você é tão fantástica Eu não posso acreditar que você é minha E tudo o que eu quero É fazer amor com você Hoje é uma noite especial Um minuto a mais Estou tão orgulhoso de estar com você Orgulhoso em dividir o amor com você Minha, Minha Você está linda esta noite Você está linda esta noite Você me fez dizer Minha, Minha Fazer amor a noite inteira Fazer amor a noite inteira Até o amanhecer Vamos, Vamos Minha, Minha Querida Eu preciso de você Estou tão orgulhoso de estar com você Orgulhoso em dividir o amor com você Minha, minha Você está linda esta noite Eu quero seu amor de todo jeito Eu quero seu amor de todo jeito Deixe-me, deixe-me Vou lhe mostrar como seria bom Eu quero te mostrar as coisas que você nunca Nunca, nunca viu antes Vista sua camisola Solte os seus cabelos Entre no nosso quarto Eu estou disposto a amar você a noite inteira Você me fez dizer Minha Minha Minha, minha Veja, tudo o que você tem que fazer Tudo o que você tem que fazer É dizer que você vai ser minha Toda minha Você vai ser minha esta noite, querida Deixe-me, deixe-me Vou lhe mostrar como seria bom Minha, minha Você está linda esta noite Minha, minha Você está linda esta noite Minha Minha, minha Você está linda esta noite Minha, minha 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 Minha, minha